Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos convidados a meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 a 11, que nos apresenta o encontro entre Jesus e um centurião romano. Este relato é uma fonte rica de ensinamentos para nossa vida de fé. O centurião, homem de autoridade militar, aproxima-se de Jesus com um pedido tocante, a cura de seu servo, que estava em casa paralisado e sofrendo. A resposta de Jesus é surpreendente. Ele se oferece para ir à casa do centurião, mas este humildemente reconhece a grandeza de Jesus e afirma, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Aqui encontramos a primeira lição, A Humildade Diante de Deus O centurião compreende a autoridade de Jesus e a grandiosidade de sua presença. Ele não se considera digno de que Jesus entre em sua casa reconhecendo a superioridade divina. Essa atitude nos convida a refletir sobre nossa própria humildade perante Deus, reconhecendo a sua majestade e a nossa dependência dele. A segunda lição reside na fé profunda do centurião. Ele acredita que uma simples palavra de Jesus é suficiente para curar seu servo. Essa fé é admirável, especialmente vinda de alguém que não faz parte do povo escolhido. Jesus, surpreendido, afirma, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A fé transcendente do centurião nos desafia a examinar a nossa própria fé, buscando uma confiança inabalável no poder curador de Cristo. Finalmente, Jesus olha para o futuro, para além das fronteiras de Israel, e profetiza sobre a universalidade do reino de Deus. Ele diz, Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus. Aqui, Jesus revela a amplitude da salvação que Ele oferece, ultrapassando barreiras culturais e sociais. Somos chamados a acolher todos os irmãos e irmãs na mesa do Senhor, reconhecendo a igualdade de todos perante Deus. Neste advento, período de preparação para a celebração do nascimento de Jesus, que possamos cultivar a humildade, fortalecer nossa fé e acolher a todos como membros do reino de Deus. Que o exemplo do centurião romano nos inspire a buscar a cura e a redenção em Jesus, o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Amém.